Fala minha gente, beleza pura? Esse é Punch Club E aí está o nosso herói que acabou de ganhar uma luta Nós estamos Em terceiro lugar Tá aqui, posição atual Nós temos que nos inscrever em dois dias Para lutar na liga, ok? Na liga amadora, muito bem E tem também o Ultimate Fight Próxima luta amanhã, ok? Vamos fazer também, muito bem Muito legal, vamos dar um pulo no apu Para a gente começar o episódio Com sorte Muito bem apu Nice, very well Vamos comprar carne e pizza Esquema, ok Go home Muito bem Para casa Tá aí, tá aí, tá aí Vamos dar uma comidinha Duas pizzas, né? Para a gente poder descansar Ok Vamos descansar Muito bem Perfeito Lutas futuras Ótimo Hoje tem Ultimate Fight, né? Seria legal a gente Seria legal a gente dar uma lutada no Ultimate Fight Perfeito Muito bem Já tá bom Vamos treinar Vamos dar uma treinada E E Enfrentar O nosso adversário no Ultimate Fight Eu acho que aqui já vai dar Para o gasto Não é isso, minha gente? Vamos na academia Mapa da cidade Aqui nós temos Rua dos Cafés Aqui é o dom, né? Que a gente viu no último episódio Ok Vamos na academia Vamos de ônibus Perfeito Treinar Yes Vamos dar uma bela treinada Perfeito E vamos pegar a luta do Ultimate Fight Vamos ver o que a gente pode fazer no Ultimate Muito bem Muito bom Subindo força e estamina Ótimo Já foi Aqui Subiu os três Se chegar a nove Tá excelente Né? Na força Mas Vamos ver Vamos ver Vamos ver Agilidade tá baixa também É Aqui já foi Ótimo É Vamos Fazer Aqui também Tentando privilegiar Os três elementos, né? Sem privilegiar Um só Tentando dar Foco nos três Para que a gente melhore um pouco Principalmente essa nossa Agilidade, né? Ok É Vamos tentar pegar uma agilidade aqui Passar para cinco Pelo menos A gente vai ter mais chance na luta Não sei se vai dar Não, não deu Não deu Ok Tá aí Estourou o dia Ainda bem que ele deu fome Antes de acabar o dia É Fight Lutar É O cara é ágil, né? O cara é bem ágil Pouca força E tem bastante Tem bastante estamina também Tá Osso duro Reduzirá temporalmente Tá Isso aqui é bom para ele Tem bastante agilidade Vamos usar isso aqui Que isso aqui reduz A agilidade dele Vamos ver como é que fica Fight 22, 43 Ótimo Tá lindo, né? Calma Ele bate forte também Vai Isso Isso 65 Calma Bloqueia 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 Vai cair Vai cair Vai Isso Já caiu Mais uma Dá mais uma Dá mais uma Para acabar o primeiro round Vai 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 Garoto Vai Garoto Não Assim não Opa Beleza Ganhamos Lindo Vitória Recompensa 70 De Humor 40 De grana 2 Ok 2 de skill Muito bem Perfeito Oh Área amarela Pronto Eita Acho que agora o bicho pega Ah Raid to challenge Concluímos mais um objetivo Ótimo Campeonato sangrento Você precisa de mais caveiras Para o trono das caveiras Ó Passe a área vermelha Uau Esse objetivo tá me assustando Ele sabe que você tem bastante sucesso aqui Então quero que saiba mais uma coisa Fala meu amigo Vai em frente Sabe achar liga E todos esses lutadores são do Dom Opa É ele que escolhe os melhores lutadores Hum Que estranho O que ele quer com eles Você mesmo pode perguntar a ele Dom quer ver você Assim que possível Tá bom Tá bom Nice Mapa da cidade Vamos passar no Apu Já que é caminho Ok Mercearia Apu Hoje não tem nenhum ladrão Tá bom É Carne Pizza Pizza Ok Esse esquema tá ficando bom Né Vamos lá falar com o Dom Vamos ver o que ele tem É A pé Yes Yes Dom Sou um lutador da Liga Suprema Você queria me ver? E aí Dom Tudo bem? Quero participar daquela luta Super importante É Hum Eu acho que é essa aqui Vamos ver o que ele diz Ainda não tem a carteirinha Ah não Porra Não é essa Que pena rapaz Você precisa da carteirinha pra participar Tá Tá É Dom E aí Dom Tudo bem? Estou ocupado rapaz Só me perturbo se tiver um bom motivo Mas porra Ele não tinha uma história pra gente Bom Só pode ser essa aqui então Vamos ver se é Até que enfim nos conhecemos meu garoto Há muitos rumores sobre você ultimamente Eu tenho mesmo algo pra você Uma grande recompensa Hum O que será? É mesmo? Então do que se trata? Veja só Vamos ter uma luta em breve Com um grande campeão internacional O vencedor vai receber uma grande recompensa É claro Você precisa Da carteira profissional Pra participar Puta merda A gente vai ter que pegar essa carteira Ou você pode trabalhar para mim Por um tempo Preciso de homens como você Nesse caso Sua recompensa pode ser ainda maior Hum Eu sou um lutador E é isso que faço Não sou um gangster Então Acho que a questão está resolvida Talvez eu possa trabalhar pra você Pode ser divertido Eu acho Muito bem Mas só os melhores Podem trabalhar pra mim Tá bom Você só pode trabalhar pra mim Se terminar minha liga suprema Hum Ok Dom Ok Dom Então nós temos que Ganhar tudo Pra Agradar o Dom Não é isso? É... Vamos dar um pulo em casa A pé Porque a gente está de boa Ok 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 É... Pizza Comer e comere Muito bem Uma descansada De leve Só pra gente Acho que nem precisava Viu? Nem precisava Nem precisava Nossa senhora a gente está com fome Já Bom Come uma carne E vai pra pista Não é isso? Pronto Comer uma carne Agora vamos lá ver Com o nosso amigo Bobo Se ele tem um trabalho Pra nós Se já está na hora Fazer um dinheirinho Ah Falei de você pro Dom Ele quer te conhecer Quem é esse Dom? Você sabe O cara mais poderoso da cidade Até tem pra ele Uma parcela Tá Vai em frente Ainda estou esperando Meus prêmios brilhantes Hum É... Com o Mickey não tem nada Nada né Mickey nada Com o Bobo Ainda estou esperando Meus prêmios brilhantes Tá bom É... Bom Essa galera está de doideira A gente tem que falar Com o Dom pra tudo O Dom mexe em tudo O Dom é o dono da cidade Bom Vamos fazer aqui O nosso trabalhinho Da obra mesmo Isso aqui baixa O humor dele Isso é Isso é foda Próxima luta amanhã Inscrições Começam amanhã Tá Não vou nem trabalhar mais aqui não Vou chegar Já é Já foi Ok Dom É... Eu trabalho pra Bobo Você queria me ver? Ah é você? Tô da hora Vou dar uma chance a você O tipo de chance Que só tem uma vez na vida Que só se tem uma vez na vida Tá bom Veja bem São tempos difíceis Eu preciso de homens como você Acho que você deveria trabalhar pra mim Talvez eu possa trabalhar pra você Pode ser divertido Tudo bem Mas já te falei daquela luta importante Que você deveria participar Uau É meu amigo É meu amigo Não tem Não tem jogada aqui não É... A gente tem que ganhar as lutas Pra gente Pra gente conseguir alguma coisa com o Dom Bom É... Inscrições amanhã Tá Nós temos... Bom Vamos passar em casa Passar no Apu A gente pega treino E luta Ok Apu Ok 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 Perfeito Já foi Vamos em casa Não Nem carece Nem carece Pera aí Vamos ver onde a gente pode ir É... Bar Vamos ver se tem um bar aqui Alguma briga A pé Ah ainda tem Me testar Ah você não tem mais nada a aprender aqui Tudo dá... Tá Não tem Não tem não Não tem não É... A gente já conseguiu tudo que a gente tinha aqui A gente pode pegar um hambúrguer velho aqui Tá Ok Nada de especial Ah... O que nós temos que fazer é... Nos preparar para a luta Certo? Bom Vamos na academia galera Ok Perfeito Apagar 10zinho Vamos nos preparar É... Vamos malhar essa aqui Showtime Final do dia a gente se inscreve Não é isso? Ah... Eu queria melhorar a nossa... Ah... A nossa agilidade Queria... Queria fazer isso Se fosse possível Passar para 5 Né? Essa é a minha intenção Vamos ver Vamos ver Bom Aqui não vai ajudar muito a agilidade Né? Bom Mas é importante também Esse treino aqui É... Vamos fazer isso aqui agora Esse dá os 3 Dá agilidade Dá vigor E dá força Muito bem Será que vai dar? Bom É... Também não estávamos no top De motivação Né? É... Não foi uma excelente ideia Treinar não É... Casa A pé Ótimo Rango Pizza One Two Já foi Descansar Ok 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 Hoje é dia de inscrição Né? Tá bom Ok O humor deu uma melhorada Energia Já foi Inscrever-se Pronto Temos 2 dias para a luta Ótimo Nossa senhora está com fome Comer Hum... Comer Pronto Ok É... Agora a gente pode treinar Né? Eu acho melhor a gente ir para a academia Vamos na academia De ônibus Vamos gastar dinheiro no treino É isso É a vida A gente tem que juntar grana para comprar equipamento Né? Isso é uma verdade Vamos melhorar a agilidade logo de uma vez Vamos ver aqui Estou gostando do saco de... Saco de areia Chama fundo menino Isso Isso Vamos lá garotão Já foi Tem que passar para 5 né? Vamos lá Vamos lá Você consegue Pronto Pronto Esquema puro Ok Alright Tá treinando bem Tá treinando bem Tá treinando bem É... Agora a gente pode... Fazer isso aqui Em casa a gente dá uma malhada na força Amanhã Ok Perfeito Pronto Luta amanhã Tudo bene Tudo bene Dá para continuar malhando né? Vamos lá Ok Nice Tá tranquilo Tá tranquilo Aqui já foi Bom Vamos terminar o treino né? Já que a gente pagou 10 pratitas Vamos terminar Então a gente dedica o dia de hoje E o dia de amanhã Para treinos Ok Não vai ter como a gente perder Não vai ter Já foi Até que treinou bem Treinou forte Chegar a 9 Não sei Não diria isso Fez quase todos os aparelhos Ótimo Muito bem Tá de boa ele hein Tá de boa o nosso herói É... Rockball boa 9 né cara Legal 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 9 Tá bom na força Só que vai cair Vai cair Mas a gente vai dar Vai dar para segurar É... Apu Apé Nosso amigo Apu One Two One Two Muito bem Casa Apé Gastamos o dinheiro todo É... Hoje só vai dar para treinar No... Na nossa academia mesmo né? Na nossa academia na garagem One Descansar Muito bem Ok É... É... Ele está relativamente descansado né? Bom Mais um pouquinho só Tá bom Já está com fome Ótimo Então a gente tem o dia todo para treinar Comer uma carne Se a gente ficar com fome A gente vem e come mais Vamos treinar na nossa academia mesmo Ok Aqui Então a luta é hoje Né? Isso Ótimo Perfeito Tudo dentro dos nossos cálculos A força vai dar para passar para 10 Tá de boa galera Tá de boa Tá de boa Tá numa nice A gente podia comer outra pizza agora também já Pizza não Outra... É... A outra... Carne Come-se Ok Não, não, não Aqui É... Aqui A gente não tem grana né? Então a gente aproveita para treinar Na nossa academia mesmo Vamos treinar a força para passar lá para 9 Isso aí é uma prioridade Então a nossa... É... Agilidade está 5 Está ótimo Ah, força 9 Isso é excelente Excelente E agora vamos gastar aqui O resto da nossa energia na esteirinha Muito bem Perfeito Rock balboa Muito... Rock não Coque Vai lá meu amigo Malha, 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 malha Já foi Só temos esses 3 aparelhos Realmente tem que comprar mais aparelhos para a nossa academia Bom, já dá para a gente lutar Vamos cair dentro Vamos cair dentro Ih, rapaz Salvador Punches É... O bicho vai pegar Ele tem vários chutes O cara é super ágil né? Bailarino e tudo Nossa senhora Fúria controlada Esse cara é... Esse vai ser... Vai ser um bom adversário Dá nele Dá nele filho Ele é ágil né? Ele vai esquivar a maioria dos golpes Dá nele Dá nele Nosso bloqueio está funcionando Acabou com a energia dele né? Acabou Vai cair no primeiro round Vai filhão, vai filhão Primeiro round Vai, vai, vai Deixa bater não Deixa bater não Isso aí Deixa bater não filho Aí Ele é chato hein? Ele é chato hein? Caramba O cara virou a luta Caramba Três knockdowns Ele ganha hein? Caramba Será? Não Não tem essa regra não Caramba Complicou hein? Complicou um pouco Complicou um pouquinho 16 Caraca Nunca vi isso O cara virou a luta Vai, vai, vai Não Aí não Acabou Meu Deus Meu Deus Meu Deus Esse cara Perdemos uma invencibilidade de várias lutas meus amigos Várias lutas É Perdemos uma invencibilidade de várias lutas E agora meus amigos? E agora? Tem o Ultimate Fight amanhã Bom Vai ficar para o próximo episódio Nós tentamos Nós caímos de posição na liga Nós voltamos para terceiro lugar Tá legal Bom Pelo menos nós estamos em terceiro Nós vamos enfrentar esses caras Vamos dar uma olhada na liga É Salvador Panches E Esse aqui Talvez a gente até ganhou desse aqui Salvador Panches foi um bom adversário né? Com a agilidade dele Com a estamina Ele Ele bateu na gente Bom Vamos dizer que ele deu sorte Não é isso? Vou ficar por aqui galera É Estou esperando ansiosamente As dicas Comentários E conselhos dos senhores Para a gente continuar A nossa série Maravilhosa Valeu Um beijo Um abraço E até a próxima Fui Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo